Olá galera aqui é o Pedro e hoje eu vou ensinar como produzir trilha sonora no celular ou tablet Galera para fazer isso vocês vão precisar de um aplicativo chamado SongMaker Não, você é burro cara, que loucura A gente vai ter esse aplicativo aqui mesmo Ele é de graça tá gente, não é pago não Com ele você pode criar trilha sonora E aqui ó, eu vou mostrar quanto ele é cubo de espaço E galera para a gente fazer uma trilha sonora, você já sabe na sala do aplicativo SongMaker que vem aqui em new Espera carregar Pronto Aí você vem aqui no mais Para a sua voz se você quiser Aqui ó Aqui é o vários, tem vários trilha sonora Você não vai fazer uma trilha sonora ultra profissional, mas você vai fazer algo que possa ficar legal Aqui ó Algumas trilhas sonoras aqui tem que baixar, tá gente Aqui em guitar Aqui tem algumas trilhas sonoras Essa daqui Essa daqui Vou usar essa base loop aqui só de exemplo Coloca aqui no trilha sonora que você quer Coloca aqui no trilha sonora É a mesma coisa que Em faixa musical, tá? E aqui você também Aqui ó Você pode mexer nas configurações ou são Fade de hoje, fadinho, volume Tem aqui mais Tempo que vai ficar aqui Curt for start Curt for duende Quantas vezes vai repetir aqui O máximo é sete E o intervalo também O intervalo eu vou explicar para vocês aqui ó Vou deixar aqui no dois Só de exemplo Só de exemplo, tá? Olha Até mudar o... Onde vai ficar a trilha sonora aqui ó Se você não gostou onde ficou, você muda aqui ó Após até sete camadas Aí depois você vem aqui pra salvar Coloca o nome que você quer Aí você aperta aqui Export Textor LP3 Aí você escolhe em qual pasta você vai colocar Colocar na internet daqui Android Aí ó Coloque aqui na internet da pasta Android Só de só de só ficar na espalda data Ob, obg, premior Que eu preferir Colocar na primeira aqui data Primeiro, pronto E save Eu vou ter três Aí você vai Aqui nos seus arquivos né Vai na pasta aqui Você colocou Sua trilha sonora Coloca 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 vou cortar aqui para não ficar demorado. Agora eu estou aqui no Song Maker. Ah, galera, esqueci. Tem que esperar para salvar aqui. Tem que esperar para salvar em MP3. Esqueci disso. Então, se o vídeo ficou longo é por causa disso mesmo, tá? Mas vocês viram que é bem fácil, né? Produzir trilha sonora. Vocês viram aí? Tem o Studio Mobile que é melhor, mas é R$18. Quer dizer, R$20 eu acho para pagar. E é só para você que tem mais condição. Se você tiver mais condição, você usa o Studio Mobile. Então, aí você vem aqui nos arquivos. Eita. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Qual pasta eu coloquei? Coloquei numa pasta music. Vou procurar aqui a pasta music. É, acho que está aqui em podcasts. 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 Eita, cadê? Vou procurar aqui, gente. Que galera, achei... Quer dizer, eu errei algumas coisas aqui. Ao invés de você. Você não vai em nenhuma pasta que soa nesses espaços aqui. Você vai aqui em áudio. Que aí você vai achar. Que nem essa aqui, ó. O Mag que eu fiz. Foi o que fiz essa trilha sonora, tá, gente? Viu? Galera, ainda o vídeo não acabou. Galera, aqui eu recomendo o jogo Dead Effect. É um jogo muito legal. Eu acho que vocês vão gostarem. É de jogo de zumbi, tá? Então, se você quiser fazer o jogo de zumbi, instale Dead Effect. Eu vou aí mostrar o trailer do jogo pra vocês. Day 178. From the beginning of the hibernation. Critical state of health detected. Warning. Unwelcome activity in the station premise. Stay in your cabins. Warning. Crisis defense activated. Attention. Unwelcome activity in the propulsion core. Gates closing. E galera, vou dar uma dica essa pra produzir o tio-tip. Dica extra, né? Hein? Ó, se você quer produzir o tio-tip em casa, é... Primeiramente, você tem que ficar sozinho em casa. Porque não tem como você gravar. Tem todo mundo em casa. Todo mundo vai ficar fazendo barulho. Aí vai ter um suído, né? Aí, primeiramente, você tem que ir arrumar um lugar. Você tem que... Ah, eu vou arrumar um lugar. Vou gravar aqui na cozinha. Gravar na minha casa inteira. Mas... Se você quiser, você grava na sua casa, só que você vai ficar. Se você quiser, tá? Eu não tô te obrigando. Aí, terceiramente, é o último. Você tem que... Você tem que ter... Um celular com uma câmera boa, tá? Uma câmera boa, sim. Uma câmera boa. Mas, talvez, não tenha câmera tão boa, sim. Eu instalei... Se o seu celular só não tem... Uma câmera não muito boa... Eu recomendo que você... Eu recomendo que você instale o... 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 Câmera profissional 4K. Que esse daí vai melhorar... Até que eu vou estar na câmera do seu celular. Então, valeu. Falou e tchau. Deixe. Like e se inscrevam-se no canal. 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 Deixe. La...